Quando Viviane procurou um pediatra para tratar um inchaço na barriga do filho, Vitor, ela não imaginava o que viria a seguir. Após uma bateria de exames, ele foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda. Foi como caiu um meteoro na nossa cabeça, né? Perdemos o chão completamente, porque ninguém espera receber uma notícia dessa. E nós ficamos totalmente desorientados, entramos num universo totalmente desconhecido, linguajar desconhecido, tratamentos desconhecidos. Nós estávamos assim, aéreos, né? Com o diagnóstico, a família foi encaminhada para o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nesse momento, começou a batalha pela vida do Vitor. Há oito meses, toda semana, Hélio e o marido levam o Vitor a este hospital em Brasília para as sessões de quimioterapia. Mesmo com a doença e com as sequelas do tratamento, o pequeno não se abateu e é cheio de energia. Hoje, Viviane já vê resultados no tratamento e acredita que a agilidade na identificação da doença contribuiu para a melhora do filho. Esse diagnóstico precoce, logo, feito no início da doença, fez com que nós começássemos o tratamento logo e começando esse tratamento logo, as chances de cura sempre foram maiores. Especialistas alertam sobre a necessidade dos pais levarem os filhos a consultas periódicas com o pediatra e informarem qualquer alteração no comportamento ou no corpo da criança, como perda de peso, anemia ou febre constante. Esses sintomas têm que ser analisados dentro de um contexto, porque se você fala de um sintoma isolado, ele assemelha-se muito aos sinais e sintomas das doenças comuns de infância. Então, a gente bate muito de capacitar o pediatra geral para fazer esse diagnóstico diferencial. Para auxiliar no combate à doença, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, lançaram o primeiro protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico. O objetivo é auxiliar profissionais da saúde a conduzir casos suspeitos e confirmados dentro de uma linha de cuidado, que vai desde a atenção básica até a assistência de alta complexidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde oferece exames e tratamento de combate à doença. Neste hospital, em Brasília, o acompanhamento multidisciplinar é oferecido não só para a criança, mas também para a família. Viviane conta que o atendimento deu novas esperanças de cura ao filho. Tanto na área do tratamento, quanto na área psicológica de toda a família, fomos bem assessorados, acompanhados. Depois da primeira quimioterapia, com 15 dias, a gente já viu toda a diferença, ele já desinchou a barriguinha, já ficou coradinho novamente, né? Aquilo que parecia não ter solução, de repente, já começou a ficar mais claro para a gente, é evidente que a cura era certa. A CIDADE NO BRASIL